Silvia. Raul. Me escuta. Silvia, calma. Não, peraí. Se você acha que eu sou o bandido da sua história, tá aí seu marido. Peraí. Peraí, o que tá acontecendo? Peraí. Peraí, pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível, eu não tô louca. Eu não tô louca, eu vi ele morto. Não é possível, eu não tô louca. O que tá acontecendo? Eu chorei, eu me desesperei, você tava morto. Silvia, eu não tenho nenhuma justificativa pro que eu fiz nenhuma. Não, nem tenta justificar. Nem tenta justificar. Eu preciso saber, eu preciso saber como é que você fez isso. Meu Deus do céu, a única coisa que eu preciso é ter certeza da minha sanidade. Eu vi você morto. Você tava morto. Aparentemente morto. Foi uma simulação. 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 Confesso a tudo, Raul. Não, peraí. Peraí. Então... Aquele dia que você passou o dia dizendo que tava com um pressentimento que ia morrer. Aquela conversa estranha. Você tava preparando isso, Raul? Umas palpitações, um formigamento, uma sensação estranha, Silvia. Não, mas você ficou escondendo isso, Raul. Por quê? Que maluquice é essa? Medo. Medo de um médico dizer que eu podia infartar. A minha mãe morreu disso, lembra? E foi assim, de repente. Peraí, meu Deus do céu. Agora que eu tô entendendo, meu Deus. Meu Deus, eu ali, preocupada com você, comovida com você, Raul. Querendo mandar você pro analista e você frio. Manipulando tudo. Era tudo calculado, Raul. Você pode não acreditar. Mas eu fico fantasiando que se eu morrer mesmo, eu quero... Mas para, Raul. Você tá mórbido. Eu posso fazer o meu pedido. Pode, faz. Se eu morrer antes de você, me prometa que não vai deixar o meu caixão aberto. Não, Raul. Peraí. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Silvia, Silvia, me prometa. Eu sempre tive pavor dessa última exposição. De me sentir ali, reduzido a nada, com as pessoas em volta, comentando sobre a minha aparência. Dizendo ali na minha cara coisas que eu não queria ouvir. Eu ali, inerte, sem reação. Como é que você simulou isso? Como? Como? Eu vi. Não. Eu vi. Não, não. Não, não. Não, não fala isso. Não. Não. Não, não. Não, não fala isso, meu Deus. Meu Deus, o que aconteceu, Ivone? Não. A Ivone tem alguma coisa a ver com isso? Foi ela. Ela foi a cabeça de tudo. Então, era ela, meu Deus. Meu Deus do céu, era ela. A morte que ela tava me ajudando a identificar, era ela mesma. Você é um canalha, Raul. Canalha. Meu Deus do céu, você é um canalha. Como é que você fez isso comigo, Raul? Ei. Como é que você fez isso comigo? Se você não queria mais o casamento, por que você não pediu o divórcio? Eu queria ir no divórcio e você não aceitava. Se você queria uma amante, por que você não foi procurar longe? Tinha que ser minha melhor amiga. Dentro da minha casa. Pra que, Raul? Pra me humilhar? É isso? Eu tava confuso demais, Silvia. Quem tava confuso era eu. Quem tava confuso era eu, Raul. Não era você. O problema nunca foi você. Foi a minha vida inteira, Silvia. Eu sempre tive essa sensação de fracasso. Faço pra um analista, Raul. Faço resolver isso no divã de um analista. E não dilacerando a minha vida. Porque eu não tenho culpa se você é um fraco. Eu não tô culpando você. Mas foi a minha vida que você destruiu. A minha vida é da sua filha, Raul. Não adianta fazer essa cara de coitado. Porque eu não tenho a menor pena de você. Olha, eu não sei, Raul, o que que te aconteceu. Mas seja o que for, foi bem merecido. Silvia. A sua filha tá aqui. Atrás das grades, Raul. Foi você que fez isso. Foi você que jogou a sua filha na cadeia. Foi você que fez ela se envolver com bandidagem. Foi você, Raul. Eu sei, eu sei. Eu me culpo por isso. Eu me culpo. Você culpa coisa nenhuma. Você culpa porque tá aqui. Porque foi pego. Porque se você não tivesse sido pego, Raul, você não tava nem um pouco preocupado. Eu me culpo. Eu me culpo. Eu me culpo. Eu me culpo. Obrigado.